. . . . . Boas pessoal, são Sercalzes, estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um episódio de Liga Infinito 8 Infinito 8 Infinito 8 Infinito 8 Infinito 8 Infinito 8 Bem pessoal, estamos então aqui de volta para mais um episódio de Liga 8 e o que é que nós vamos fazer neste episódio Pessoal, neste episódio nós vamos fazer o seguinte Vocês lembram-se que eu tenho então a minha Marip que eu capturei no último episódio eu capturei a minha Marip que é Shini Temos aqui uma Marip Shini Oi Shini Oi Marip 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 Para começar porque nós precisamos de um Pokémon que seja eléctrico tá? E o nosso Marip será bastante útil Vocês me disseram que que há e tal ele tem não sei que aqui no Summary não é no Summary é no Stats Vocês disseram que ele é Impish que ele tem uma natureza Impish que supostamente isso faz com que diminua então o Special Attack e aumente o Special aumente a defense e diminua o Special Attack e supostamente o Ampharos é bom com o Special Attack e etc etc Pessoal, mas tá bom, não interessa não tem problema eu também não quero ser o melhor do mundo das nações dos Pokémons tá? Eu quero ter um Ampharos Shiny quero tê-lo a nível 100 quero treiná-lo quero ver se consigo arranjar uma forma de que ele seja poderoso mesmo assim, tá? então eu acho que mesmo assim vale a pena eu treiná-lo vocês me disseram ah, captura outro Marip não interessa se não é Shiny não sei que ah, essa cena do Impish vai estragar o Pokémon ah, não faças isso ah, não... não interessa eu quero treinar o Pokémon assim eu quero ter a minha equipa assim outros a reclamar ah, Gásio tu já tens o Volcarona porque queres ter o Pignite? não interessa eu quero ter qual é o problema? vocês não vão morrer por isso nem eu vou morrer a única coisa que pode acontecer é eu perder algumas batalhas acontece olha, paciência eu quero ter essa equipa eu quero tô com vontade de ter essa equipa qual é o problema? fogo anda, anda, luta comigo ah, o Gásio não luta comigo mano ah, vais lutar na mesma vais lutar na mesma porque eu quero vai Marip Marip, vais ganhar agora um monte de experiência porque eu vou colocar uma Volcarona Volcarona e vocês me disseram e muito bem também que quando eu utilizo o Volcarona para lutar contra outro Pokémon de fogo não vale a pena eu atacar com um ataque de fogo a outro Pokémon de fogo porque eu não lhe vou fazer nada mas se aquele outro Pokémon de fogo me atacar a mim ao Volcarona o Volcarona vai perder muita vida porquê? porque ele tem ataques de fogo ele é um Pokémon de fogo mas ao mesmo tempo é um Pokémon de inseto então ele acaba também por perder muita vida por ser um inseto com ataques de fogo inseto é muito mau então bora lá vamos aqui matar já este Camerupt ok ganhou nível 15 nível 16 ganhamos o Charge 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 não quero Charge pronto vai give up vamos lá matar já de uma vez destes gajos ok o nosso Merip vai evoluir tá bugado ele tá bugado mas o nosso Merip o nosso Merip vai evoluir o nosso Merip vai evoluir preparem-se pessoal tanan tanan eu espero que ele não bugue tanan tanan eu espero que ele apareça tanan tanan taran 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 temos um Fluffy pessoal evoluiu o nosso Fluffy não quero Charge tá obrigado evoluiu o nosso Fluffy o nosso coisa o que é aquilo? quando não é aquilo? evoluiu o nosso Merip para Fluffy pessoal finalmente temos agora um Fluffy Fluffy Zonidas é não sei porque eu ia dizer isso eu agora não sei para que nível é que evolui para Amphorals eu acho que é nível 30 e qualquer coisa ou nível 28 ou nível 32 ou nível 36 ou mesmo nível 34 também pode ser eu não faço ideia eu acho que nível 34 não evolui mas se calhar até evolui sei lá não sei vocês é que sabem digam aí nos comentários vocês já me disseram em que nível é que evolui o Merip para Fluffy e disseram-me também para que evolui para Amphorals mas mesmo assim eu já me esqueci então digam-me aí de novo vamos ver então aqui o nosso Fluffy Fluffy olá Fluffy tu és cor de roda és bem igual ao Fluffy normal mas mesmo assim eu acho que quando se for Amphorals vai ser muito diferente e vai ser muito mais bonito tá bom tá bom vamos lá então trocar aqui de Pokémon vamos colocar o Volcarona que eu acho que mesmo assim eu consigo fazer com que ele já quase que evolua outra vez vamos lá ver Hitwave ok ganhamos nível 17 nível 18 nível 19 nível 20 nível 21 caraças ganhamos o Takedown Takedown é bom vamos trocá-lo aqui pelo Growl exatamente opa opa agora sim estou a ficar contente meu agora sim estou a ficar contente estamos a ficar com um Pokémon muito bom olha aqui um Ducetrio a nível 38 ó filha da mãe ó filha da mãe vem cá vem cá exatamente ok agora troca aqui para o Volcarona troca aqui para o Volcarona que é aquilo que estava lá no chão não sei Pokémon não é Pokémon Fight Hitwave já não morreu ok Takedown já foste nível 22 e nível 23 ah caraças só ganhou dois níveis que bosta que cocô que cocô peraí vamos atacar aqui com o nosso Ducetrio o que é aquilo lá no fundo ah é um Whipping Bill ok vamos atacar aqui com o nosso Fluffy com o nosso Fluffy Onidas e vamos aqui colocar o Volcarona agora e vamos colocar um Takedown aqui bonito e já foi nível 24 ok pronto já está a nível 24 vocês podem ver aqui pessoal eu vou trocar aqui assim não vou colocar aqui o nosso coisa vocês podem ver que o Fluffy está a nível 24 temos o Pig Knight a nível 26 e o nosso Ivysaur a nível 28 o nosso Ivysaur ele pode evoluir já para Venusaur se nós quisermos vamos matar aquele Camerupt oh tem ali um um Magmar também vamos tentar evoluir o nosso Ivysaur pessoal bora tentar evoluir o Ivysaur então bora lá vamos matar aqui este Camerupt já peraí eu vou trocar porque senão vou acabar não troquei errado troquei errado desculpem vamos lá então Volcarona Heat Wave vai mata logo exatamente nível 29 ou nível 29 já no nosso Ivysaur nível 29 no nosso Ivysaur já assim tá bom assim já começa a gostar vamos matar ali vamos matar aqui filha da mãe ele nunca se mexe mano não não que bosta mano a sério que bosta mano troca agora para o Volcarona vai 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 run run exato mano mano eu quero atacar com meu Deus mano que bosta que bosta mano eu quero eu quero matar o nosso ok pronto assim já está pronto anda vem me atacar olha que a filha da mãe fez de spawn ah não não tá aqui olá agora já me podes atacar agora já vais atacar o Ivysaur agora já me podes atacar vou atacar com o Foralligator vem cá Foralligator anda rebenta com o gajo vai Hydro Pump isso isso nível 30 nível 31 caraças mano só ganhei dois níveis a sério que bosta ok ganhamos o Double Edge Double Edge é um ataque muito bom muito bom mesmo vamos trocar aqui o Vine Whip o Vine Whip é meio podre vamos lá então trocar ok eu deixei o Tackle na verdade não devia ter deixado mas que saliste não tem problema ok temos então o Ivysaur agora e deixa-me procurar aqui algum outro Pokémon que seja útil está ali outro Magmar está ali um Magmar pessoal Magmar se for a nível 40 vai ser um Emboar olha nível 42 nível 42 é bom vai troca Pokémon aqui para o Foralligator exatamente o Emboar que não desapareça vai e Drop Pump exatamente nível 32 o nosso Ivysaur vai evoluir para o Vinasaur pessoal preparem-se preparem-se e deixem o vosso like pessoal agora sim deixem o vosso like vamos ter o nosso Ivysaur evoluir para o Vinasaur tar-amar 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 tar-aram caraças ele tá ficando gigantesco ficou bem grande pessoal rás ele ficou bem grande pessoal ganhamos o Pétaiso le Danse graças que ataque monstruoso Vamos trocar aqui para o tackle Ok, ganhamos um ataque monstruoso Agora, pera, pera, pera Vamos treinar agora o Fluffy Vamos contra o Flygun Vamos colocar agora o Volcarona Já vamos ver o Ele fugiu O filho da mãe fugiu, mano O filho da mãe fugiu, mano Isso, isso, exatamente Vai, mata Mata Super power, pronto, exatamente Nível 25, 26 Filha da mãe, mano Só dois níveis, mano Electroball é uma bosta Não quero, não quero Não gosto nada disso Não gosto nada disso Deixa-me ver aqui agora o meu Vinasaur Vamos ver aqui o Vinasaur Vinasaur Ele é um Giant, pessoal Imaginem se fosse Enormous Eu acho que há alguém que já tem um Enormous Pelo menos um Vinasaur maior que o meu Eu só gostava de saber porquê Que o Bobassar é tão fofinho E o Vinasaur fica tão feio Porquê que todos os Pokémons Quando são pequeninos São fofinhos É a mesma coisa que os Quechorrinhas e que os gatos Todos são pequeninos E depois quando crescem Ficam mais feinhos Ficam bonitos na mesma Mas ficam mais feinhos Não sei porquê No caso do Vinasaur É um dos Pokémons Que fica mais feio Que troca Buen fofinho De Bobassar Para Ivysaur Que ainda está mais ou menos Está bonito ainda Só ganhou uns dentes De repente vira para Vinasaur Com verrugas e gigantesco Gordo para caraças Com ganda cara de velho Meu Deus Com ganda cara de Deixa-me em paz Olha aí Que eu quero é dormir Olha aí para isso Eu não percebo Juro Eu não percebo Porquê acontece isso Há outros Pokémons Que nunca Não chegam a ficar assim tão feios Mas por exemplo O Freddy Gator é outro O tonto dela é tão fofo De pequenino Também não é que seja assim Tão fofo É mais fofinho Do que gigante Olha para isso Estou bem de triste Estou bem de triste Por causa disso Olha está ali um treinador Vamos lá Vamos lá Vamos lá treinar o nosso Fluffy Vamos lá treinar o nosso Fluffy Agora É nível 24 Então vai dar de boa Para treinar Vem cá Vem cá treinador Vem cá Ike Vem cá Ike Pronto Exatamente Olha tem um Koffing nível 23 Vamos lá então Vamos atirar-lhe aqui um Takedown Já toma né Já toma esse Takedown Thundershock Olha ficou paralisado Pronto Cotton Sport Não sei para que isto será Mas pronto Estou testado os ataques todos E vou acabar por morrer Porque eu não consigo Nem matar um Pokémon Isto é impressionante Vai Não Matou-me o Pokémon Mano Porquê mano Porquê mano Matou 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 Petal Dance Já foste Tomas Tomas Caracas O Petal Dance É bem forte O Petal Dance É muito forte Mano Petal Dance Caracas Mano O Vinacer Vai ser bem forte Petal Dance É um ataque muito bom Mano Muito bom Mano Mas pessoal Este episódio também vai ficando por aqui O episódio já vai ficando por aqui O torneio já vai ser já já Pessoal Está mesmo quase em cima já Provavelmente seja amanhã Ou daqui a dois dias Não tenho a certeza Mas se calhar já é para a próxima semana O torneio Então preparem-se Porque vem aí Um torneio muito 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 épico E eu tenho que treinar O mais rapidamente possível Senão eu estou lixado Porque eu queria utilizar pelo menos o Vinacer Pelo menos o Vinacer Neste torneio Então Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Favorita se gostaram muito E comentem o que é que vocês acharam Que é muito importante Mesmo para a divulgação do vídeo Do canal E a minha motivação A continuar a trazer séries E coisinhas bonitas para vocês Não se esqueçam que Hoje Já tivemos dois vídeos no canal E vamos ter ainda mais dois Além deste Tivemos Liga Não Tivemos o Minecraft no filme Tivemos um Dubsmash Com o pessoal todo Com o Wolf Com a Mince Com o Poké É Não foi o pessoal todo Mas foram com eles três Tivemos agora Liga 8 Vamos ter Terrinha Com a Mince E vamos ter Mais um videozinho De Esconde Esconde Então estejam aí atentos pessoal Que vai ser o dia Muito fixe E amanhã também vamos ter Vídeos muito fixe Então Fiquem aí Ligados Tá Então é isto pessoal Like favorito E comentem mais uma vez Então espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem E aí Obrigado.